Música Então falei pessoal, bem vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight E hoje pra gente jogar aqui com um Ghost fácil novamente Depois de um bom tempo no canal, né E a gente vai tentar fazer aqui o Devor Hope hoje funcionar, cara Faz tempo que eu não jogo de Devor Hope Devor Hope é um perk muito 880 É um perk que quando funciona é muito delicioso Mas ele costuma cair muito rápido nas partidas Então é por isso que tu não vê muitos Killers usando o Devor Hope Bom, vou mostrar pra vocês a buildzinha que eu tô levando aqui com o Ghostface Gravei uma partida insana com ele Espero que vocês curtam nessa segunda-feira que vai estar saindo esse vídeozinho, se eu não me engano Certo? Estou chegando aqui no Rack Vermelho novamente Amanhã temos o Pinhead e Live Não percam as lives, pessoal, por favor, sigam lá no Twitch Link na descrição do vídeo Desce o vídeo um pouquinho, vai ali ver descrição Primeiro link é o link da Twitch Vai estar aparecendo aí no card, no próprio vídeo também, o link, tá? Pra vocês não perderem as lives Que vão estar bem bacana Vou estar jogando de Pinhead aí, basicamente, quase que a tarde toda Tentando pegar um vídeo pro YouTube também Então vocês estarão tentando aparecer num videozinho pro YouTube também, beleza? Bom, então é isso Vamos pra buildzinha de perks rapidamente aqui E pra partidinha, vamos lá Tô levando, obviamente, churrasco com o Chile Pra saber onde é que tá o paradeiro de sobre-eventes Cada vez que eu hook sobre-eventes, quem está a mais de 40 metros de mim Eu vejo a aura e ganho um bônus de Blood Points no final da partida Para cada sobre-eventes diferente enganchado Ganho uma stack, equivale a 25% Até 100% total de Blood Points dobrados no final da partida Tô levando a Intervenção Corrompida Ou Corrupt Intervenção, perquezinho da praga Quando começa a partida, os 3 jogadores mais trancados de mim São trancados por 120 segundos, 2 minutinhos aí Só pra gente não tomar aqueles 2 jogadores de início padrãozera, né? E tô levando a Grande Cereja do Bolo Que é o cara deste vídeo aqui Feitiço de devorar esperança Cada vez que eu junto 2 pontinhos de progressão Ou melhor dizendo, cada vez que eu boto alguém no gancho Me afasto a mais de 24 metros E alguém salva essa pessoa Eu ganho uma stack Juntando ali, eu já vou pular pras 3 stacks, tá? Juntando 3 stacks Eu posso dar Hit Kill em todo mundo Simplesmente E juntando 5 stacks Eu posso mementar Gigão, eu sou novo no jogo Não sei o que que é mementar Mementar é matar com as próprias mãos É aquela animação do Killer matando o sobre-evente Sem matar ele no gancho Aquela animação da hora, saca? Então é isso aí Um Feitiço e Imortal Pra gente conseguir dar um suspiro a mais Nesse Devar Hope E fazer com que ele dure até o final da partida Se possível Ainda assim os sobre-eventos podem conseguir tirar o Totem Com certeza Dois adonzinhos específicos pra essa partida Que é o Caneta Mordida E o Agenda de Olsen Os dois fazem exatamente a mesma coisa O Caneta aumenta consideravelmente a taxa de recuperação E a Agenda aumenta moderadamente a taxa de recuperação Então caso alguém revele a gente Quando a gente estiver completamente furtivo O nosso poder vai voltar muito mais rápido Muito mais rápido mesmo Tá pessoal? E aqui a gente botou Eu tava tentando forçar o mapa fechado Pra ser um pouquinho mais difícil De eles acharem o Totem Só que os sobre-eventos botaram O mapinha do Fred Certo? E infelizmente o jogo deu preferência pra eles Mas a partida foi uma partidaça Espero que vocês curtam aí Não esquece de deixar o like Sobre o comentário Um grande abraço a todos vocês Pessoal Tô de melhor sempre Segue na Twitch pra não perder as lives E o link na descrição Valeu, valeu E eu fui Tamo junto Sobre-eventos botaram Springfield Springwood Mapa do Fred Krueger E eu botei o Larys Porque eu não veio mais RPD Gastei todos meus Blood Points e não veio Tomara que caia o Larys, velho Por favor Tomara que caia o Larys Se não cair o Larys A gente vai no Springwood mesmo, tá? Vamos fazer mais uma partidinha de Ghost aqui Vamos ver É, caiu o mapa deles Fazer o que, né? Se não pode vencê-los Junte-se a eles Agora vocês vão ver a diferença De um Ghostface em mapa fechado Onde ninguém tem Visão dele Pra um Ghostface em mapa aberto Ninguém aqui Eles devem estar daquele lado do mapa Olha lá Tem um cara tirando meu Totem Ele tá de gatinha Esse cara aqui Tá full gatinha esse cara Tá full gatinha esse cara Hum, ele entrou no armário? Ou ele Não, ele entrou no armário mesmo What? Nossa, cara Pra onde é que foi o Springwood? O cara sumiu, velho Tiraram o meu Undyne Ok, tiraram o meu Undyne Cuidado de hard? Tens Não tem, ok Beleza Agora vocês vão ver a diferença Que é um Ghostface em mapa fechado Pra um Ghostface em mapa aberto Velho Ainda mais esse mapa aqui Ainda mais esse mapa aqui Que é bom pra sobrevente Ok, já vi aquele cara ali Acho que ele não me viu Nossa, não tem passagem por aqui Aí é sacanagem, né? Achei que dava pra dar uma volta naquele arbusto Beleza Um Stack Tudo aqui vai pro chão Botar ela no Base E já vou botar lá Que eles devem estar se curando Muitos Stalkzinhos, cara Devem estar se curando tudo lá no Base Ok, deixa ele assim Foda que o pessoal tá jogando bem Stalkzinho, cara Estão se escondendo muito Ok Estou sentindo a falta de um controle de gen aqui Ruin, pop Estou segurando o gerador até demais aqui Nossa, o salão O meu totem tá bem ali Deixa eu ver se o Chief botou lá pra baixo Vou tomar dois geradores, cara Tomar aquele lá e esse daqui Esse é o ruim do Ghost em mapa aberto O tempo inteiro O pessoal vai tá ativando Infelizmente eu vou ter que dar um hit aqui E eles vão saber que eu tô de devor agora Agora que ele lá vai procurar o Devore Hope Desesperadamente Mais um gem Ok Vamos botar esse cara nesse gancho aqui Opa, já tem informação do David Muito bom A única que pode saber onde é que tá meu totem é a Fang Ok, obrigado, cara Nice Devore Hope vai ter que ganhar a partida pra mim, velho É basicamente isso Já vi onde é que essa mina tá Maravilha Ótimo Agora começa o Memento, né, velho Vem cá Um a menos Agora é começar a Mementar todo mundo, velho Tira a fotinha Vai pro Facebook Tem Insta Vocês devem tá Fudidamente procurando meu totem, cara Nice Vai mais um Vou deslugar e vou deixar esse cara deitado, velho Quer dizer Vou deslugar e vou Tentar ganhar um tempo Ok Tchau pra esse cara aqui Mori Como é que se diz? Ah Censurado Ok Fotinha através da parede Vocês acharam que ia levar essa partida fácil, né, cara? Nossa, o meu totem tá logo ali, velho Até que tá bem escondidinho Esse Steve, cara Vai ficar muito stealthzinho, velho Ok, mano O teu amigo não vai dar as caras, mas nem ferrando, cara Não faz nem sentido ele dar a cara também Ok, vou te matar aqui E é isso aí Vem cá Vitória, mano Cês sentiram a diferença? De Ghost Mapa fechado e Ghost Mapa aberto? É outra história, cara É outra gameplay Esse cara provavelmente pega a hatch Tá aqui já Esse mapa nunca mudou, cara A hatch sempre nasce aqui Agora tem Essas duas portas aqui, velho GG, ao menos que esse cara tenha uma chave Não tem nada que ele possa fazer A não ser achar meu totem e acabar com a minha festa, né? Ok Te achei, meu amigo Vem cá Meu esposo te dedurou Te dedurou, mano GG, velho Nossa, vídeo zaço Vídeo zaço Vídeo zaço Vale muito like, cara Vale muito, muito like É isso aí, ó Que diz? Ghostzão aí, ó Uma partida que tava basicamente perdida Se não fosse o Devor funcionando Era GG essa partida aqui Ok Então é isso aí, pessoal Um grande abraço Não esquece de deixar o like Se inscreva no comentário Valeu, falou E eu fui Se inscreve se você não é inscrito também, né? Um grande abraço Segue na Twitch pra não perder as lives Link na descrição Fui Tchau 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 Tchau